Códigos que o Marçal vai passar pra vocês. Vai lá gente, valeu! Jovem Vini! E aí Marcos? Vai lá. Quebra o pau. Tudo bem gente? Boa noite. Então vocês vieram pra um evento do governo. Vocês querem governar ou não? Vocês não governaram e vocês já sabem o que vai acontecer com o Brasil, né? Já sabem, né? Não vai acontecer não. Nós vamos aprender a governar. O que é governar? Primeira coisa que o brasileiro pensa. Tá ao vivo aí já no... Tá transmitindo também ou não? Tá? Hoje é diferente o lugar. Não tô em São Paulo, não tô em Alphaville. Eu tô em Joinville. Isso aí. Até que me prove ao contrário é o lugar, né? E pelo menos nesse estado é o lugar onde eu vi mais gente bonita na minha vida até hoje. Isso só aumenta a sua responsabilidade. Porque não tem coisa pior do que alguém bonita e não tem inteligência emocional, né? Pessoal, pessoa bonita igual você e... Ixi, deixa isso pra lá. Sejam todos bem-vindos. Sabe o que acontece? O ser humano, o brasileiro mediano, quando ele ouve essa palavra governar, ele... a primeira coisa que ele pensa é em política, sim ou não? E não tem nada a ver. O problema é que a política acha que governa o país. Na verdade, quem governa o país são as pessoas que produzem e aqueles que trabalham nessa produção. Então, dos 220 milhões de brasileiros que tem, nós temos 130 a 140 milhões que estão nessa conta. 100 milhões são trabalhadores, trabalhadores mesmo, trabalham na função de executar. E de 20 a 30 milhões de empreendedores. Como está fechando mais empresas do que o normal agora, acho que deve ter baixado um pouco esse número. Mas são 21 milhões de empresas no Brasil. Metade delas fica só em São Paulo, pra você ter uma ideia. Essa questão de governar é o seguinte. Todos nós, como não ficamos em busca de entender a neurogênese, não buscamos entender o cérebro, não buscamos entender o pra quê que é a terra, a identidade que Deus colocou em nós, o propósito que Ele colocou em cada um, a gente acredita que só tem dois sistemas. Quais dois sistemas? O socialismo e o capitalismo. Cara, eu saí de casa pra você falar de política, você saiu de casa pra você governar, e você precisa de aprender sobre tudo. Porque quem é ignorante em muitas áreas, vai ter que entregar o governo dessas áreas pra outras pessoas. Então aqui vai uma grande dica nessa noite pra todos vocês. Aquilo que você não gosta, você vai ser dominado por isso. Principalmente gente que você não gosta, assunto que você não gosta, habilidade que você não gosta. E nós vamos fazer uma viagem hoje, pra você aumentar a sua expansão de governo. Você quer isso? Sim ou não? Sim! Então não caia nesse engano, de achar que certos assuntos não é pra você. Você pode aprender tudo, você pode delegar, você pode multiplicar talento. Eu vou te explicar na sequência. Mas aí tá o grande lance. Parece que só tem dois sistemas do mundo, o capitalista e o socialista, ou comunista, ou qualquer outro nome que eles inventam aí, pra despistar a originalidade dessa palavra. Alguns de vocês, quando eu começo a falar, já vai falar, gostava do Marçal, agora ele vai falar mal da minha ideologia. Deixa eu te falar, usa a ideologia que não falha, chama de natureza. É a ideologia mais poderosa que existe, ela não depende da sua opinião, ela dá resultado todo dia, e você não vai errar nenhuma vez. A ideologia mais poderosa que eu conheço é a natureza. Olha pra natureza, achou o carbono? Como é que funciona o nitrogênio? Como é que funciona o oxigênio? Como é que funciona... Tudo que é natural. Olha pra natureza. Só de você olhar pra natureza, e regular a sua ideologia com a natureza, você vai deixar de ser uma pessoa esquisita, você vai deixar de ser uma pessoa maluca, e ser irresultável. O que acontece? Esse grande lance de governar, também não significa que a gente vai curvar a nossa vida pro sistema capitalista. Ele é muito bonito, ele já provou que funciona, só tem um segredo do capitalismo, todo mundo tem que saber. O capitalismo não suporta mais do que 2% de pessoas do governo. Então não é o interesse das pessoas que estão comandando o capitalismo hoje ver ninguém aqui prosperar. Essa semana o nosso presidente nos abençoou falando o seguinte, que quem é mais inteligente e ganha mais do que 5 salários não vota nesse tipo de gente que é ele, por exemplo. Vocês viram essa ou não? Ele nos abençoou com essa pérola. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que quem estudou, quem aumentou sua capacidade de renda, ele usou essa expressão e ficou mais inteligente, tipo vocês, parabéns, vocês deram um show na eleição em passado, mas não resolveu nada, mas tudo bem. O que aconteceu? Quando isso é declarado por ele, ele está deixando bem claro qual é o plano dele pessoal e das pessoas que estão em volta. Nós precisamos continuar mantendo a mentalidade do povo numa extrema miséria, porque é só assim para acreditar em fábula. E qual é o convite desse evento? A maioria de vocês são prósperos, dá para ver na cara de vocês. Dá para ver, né? Vocês, alguns, tem 150 carros na fila ali até agora e não conseguem entrar em um evento. Uma grande noite hoje. Alguns de vocês chegaram aqui pontualmente às 7h30, outros chegaram às 7h, e tem gente que está puto por causa do atraso. E não consegue governar a paciência. E não tem atraso nenhum, foi para você chegar primeiro mesmo, para o evento funcionar em hora. E eu sei que o pessoal daqui, debaixo do Brasil, é muito pontual. Parabéns por isso, mas nunca deixe nenhuma situação roubar a sua paz. A questão de governar é o seguinte, não está do seu jeito, não está no seu controle, não tem o que fazer, mas está na minha influência. Então use a sua influência. Está na sua influência, por exemplo, tem um sócio aqui, o André da Demicô, está aqui. Ele mandou uma mensagem, eu falei, caramba, esse povo já encheu. Se fosse também a terra, a metade estava enchendo até agora. Vocês têm um comportamento muito bom, isso é uma posição de governo, só que por ser tão bom nisso, vocês têm um pequeno defeito. perde a paciência completamente quando não está do seu jeito. Eu já vim uma vez aqui, todo mundo ficou muito puto, você atrasa 10 minutos, sei que vocês não gostam, você parece britânico. Mas lembra de uma coisa, aquilo que é bom, aquilo que é a sua qualidade, pode ser também seu pior defeito. E você pode perder o governo por isso. Tem gente que já perdeu a paciência por isso. Vai mudar o quê? Vai mudar tudo. Você vai perder cognitivamente, porque você está gastando energia com atraso de alguém. E aí que está o grande detalhe. Se você quer realmente governar na sua vida, nós precisamos priorizar. Nós não vamos entregar a nossa vida para um sistema capitalista. Não entregue. Marçal, você está ficando louco? É o quê agora? Coisa muito simples, chama governalismo. O Marçal quer ensinar coisa de política para nós, quer ensinar de tudo. Não seja proibido de nada. Governo e sobretudo. Por que todo mundo está entalado com o governo que a gente tem hoje? Porque pessoas boas como vocês têm medo de assumir a postura. Alguns de vocês já sentiram no coração de fazer isso. Só que não é só você. Não estou falando só de política. Tem muita gente aqui que era para ser um grande empresário com multimilhões de faturamento por dia. Só que não governa. Não compra habilidade. Você entende? Não é só o cargo. O que eu sinto no meu coração sobre política é que pessoas boas como você tinham que ir lá fazer só um rolê e contribuir tão bem para nunca mais precisar mexer com isso. Para vir outro. Para vir outro. Sempre um. É tipo... É como se fosse um homem servir no exército. Todo mundo tinha que ir fazer esse rolê para aprender, sabe? Sobre disciplina, sobre amar na ação, sobre patriotismo. Todo mundo precisava posicionar para falar não, eu vou ajudar na comunidade. Não só pagar o seu imposto. Mas aí nós vamos pontuar as principais coisas que fazem uma pessoa governar, tá? O maior governo que eu conheço. Quem é que está anotando ou vai anotar o que eu vou falar? É porque se tiver alguém anotando eu dou aulas. Se não tiver ninguém anotando eu dou palestra. Vocês preferem o quê? Aula. O lado de cá que é aula e o lado de cá é palestra. Então quando eu olhar para cá vai ser palestra. Tá? É o seguinte. Principal governo que eu conheço foi uma instrução que Salomão deu há 3 mil anos atrás. Aquele que governa a si mesmo é maior do que aquele que toma um país em guerra. Tá escrito assim em provérbios. Lá tá escrito cidade mas é como se fosse uma nação hoje. Há 3 mil anos atrás, né? Qualquer povo era uma nação. A nação de fato significa um ajuntamento de famílias. Hoje com essa divisão é bem assustadora. A gente tem quase 5.600 municípios. Cidade no Brasil 50% delas tem 2.800 pessoas. E tem empresário aqui que tem mais de 2.800 funcionários pra você ter uma noção. Então tem cidades a maior parte das cidades do Brasil elas são menores que grandes empresas do Brasil. Já trabalhei numa empresa e tinha 200 mil funcionários. O que acontece? Anota o código chama-se autogoverno. Governar a si próprio. Aqui tem o flip chart nem tô acreditando. Vou te ensinar um eixo aqui da vida e depois de hoje você vai cuidar com isso aqui. Seu valuation o pessoal vai crescer. Você vai evoluir como pessoa. Você vai inspirar mais gente. Você vai ser transbordante a tal forma que pessoas vão aprender a governar sem você dar aula só de você viver. Se você viver dessa forma algumas pessoas vão falar isso que eu quero. Então aqui ó aquele desenho que você sabe fazer da escola dá pra transmitir? no telão o desenho que esse desenho aqui 10 metros não vai dar pra assistir ali. Tem aí a possibilidade de jogar no telão? Trabalha aí essa possibilidade. Se não você usa a sua imaginação eu vou usando o áudio vai entrar na sua cabeça aí funciona. Tá bom? É o que? Coloca de frente. Eu aprendo rápido. Ajudou aí? Pessoal da palestra gostou? Tava virado só o pessoal da aula que anota. Achei que vocês não queriam anotar. Seguinte. O que é isso aqui? É um super desenho que é o primeiro desenho que você fez. Você quer saber se a pessoa tem algum tipo de problema ela faz desenho sem chão. Na psicoteca não é assim que a gente avalia. Então você sempre põe o chão no desenho. Casa sem chão tudo sem chão é gente sem fundamento só pra você saber. O que acontece? Tá aqui o seu bonequinho e aí tem uma coisa aqui em cima esse repolho aqui de dois lados chamado cérebro tem sua boca presta atenção no alinhamento aqui tá seu coração aqui tá seu intestino e aqui tá sua genitália. Todos os órgãos tem 80 órgãos no corpo humano os principais estão bem aqui ó o que que acontece? Seu cérebro seu coração seu intestino e sua genitália eles governam a sua vida você sabia disso ou não? Seu cérebro no modo automático faz as piores besteiras que a pessoa pode fazer. Você fica chateado magoado vingativo não sei o que e acaba com a sua vida. Então agora eu vou falar sobre o cérebro seu coração ele tem que ser um recém-nascido de um dia. Marcelo mas não pode ser de uma semana sempre de um dia. Sabe por que que eu gosto de colocar essa figura pro meu coração e se você quiser usar pro seu? Você vai lembrar de uma coisa um recém-nascido de um dia a gente não quer que ninguém pega nele lembra disso ou não? Ninguém quer pega todo mundo aqui não brinca com ele aí não esse é meu coração eu tenho que guardar porque a palavra fala o seguinte de tudo que você deve guardar guarda o que? De tudo que você tem mais importante desse backbone isso aqui chama backbone é uma espinha dorsal da vida os que estão anotando anota isso aí o backbone da vida está precisando de ajuda aí no som? quiser que eu posicione ou quiser cortar um pouco aqui ó tirar o médio e e e quer que eu falo mais perto? pode falar aí que a gente resolve rapidão o que que é? quer que eu falo próximo? então diminui o gain aí que eu vou falar colado aqui o que que acontece? se você é uma pessoa que entende desse backbone aqui sua expansão de governo já começou primeiro eu te explicar o básico depois nós vamos para o avançado de tudo que você deve guardar guarda isso aqui ó ele tem 3.5 trilhões de batidas eu amo falar isso porque o dia que eu descobri isso eu quase caí para trás 125 anos nós temos 1.3.5 trilhões de batidas com o coração se você treinar seu cardio treinar força se você realmente cuidar da comida que você come das suas emoções perdoar e manter o coração sempre guardado ele vai bater isso aqui ó o limite de batida 3.5 trilhões é o mesmo tanto de árvores aproximadamente que tem no mundo lembra sempre desse número cada árvore que você vê é uma batida sua na vida e aí você está respirando é batendo com essa bomba hidráulica aqui mandando esse sangue para o seu corpo inteiro batendo esse coração para coisas que não fazem o mínimo sentido que não faz o mínimo sentido e não dá rói nenhum para a sua vida você está usando essa máquina errada você que é uma pessoa que tem que liberar perdão sobre outras pessoas eu não libero eu vou posso falar rasgado ou tem que ficar dando volta aqui nessa terra você é um idiota é o que eu preciso falar porque se você fosse meu amigo íntimo a primeira coisa que eu ia falar é isso você é um idiota se você não perdoa as pessoas você não sabe o que elas fizeram não precisa saber o coração é seu o que ela tem a ver com isso o que a pessoa que te ofendeu tem a ver com o seu coração aí a pessoa fala não, eu não vou perdoar porque ela foi canalha eu acredito que você é mais que ela ela fez algo com você que durou um minuto e você fica prendendo ela cinquenta mil horas a vida é um conjunto de horas um milhão cinquenta e uma mil e duzentas horas você fica trezentas mil horas para liberar a vida de alguém então preside aí dentro do seu coração o Brasil gasta dez por cento do dinheiro que a gente gasta em educação gasta dez por cento dele com presídio sabe o que significa isso? a gente gasta cento e dez por cento do dinheiro de educação com presídio é prendendo a mente das pessoas na escola e prendendo e evoluindo porque lá não tem reeducando lá é o lugar de piorando dentro do presídio só que eu posso falar o pior presídio que existe é o do seu coração se você não conseguir governar essas coisas eu vou te contar outro segredo do coração é a única forma de você falar com Deus vivo única forma mas eu não acredito em Deus não ignorância sua não vai mudar nada da realidade a sua ignorância é a sua distância em quilômetros aquilo que você não entende de nada não posso falar nada para você a não ser que você é um bobo só isso cara fala com mais carinho não consigo eu vim aqui para falar sobre governo eu não vim aqui falar sobre eu quero ser sua babá eu não vim aqui falar que você é um avítio está escrito assim vocês compraram um evento chamado governe não gostou tem que levantar e sair nossa mas que cara estúpido o evento é para governante vocês querem que eu repita isso que eu acabei de falar quem quer governar não afina para nada quem quer governar aguenta tranco quem quer governar tem que aguentar a pressão eu nem comecei você já está ofendido fala com a boquinha assim eu vim aqui foi para expandir meu governo mental emocional espiritual físico patrimonial e para isso preciso elevar a pressão talvez alguns não se interessam nisso mas o assunto que mais me interessa é saber que o walkie talk que Deus fala comigo não é com o meu ouvido é com o meu coração a única forma da alma codificar qualquer coisa da metafísica que vem de qualquer outra dimensão chama-se coração é por isso que ele tem que ficar guardado tem mais de 900 versículos sobre o coração na Bíblia e aí as pessoas que são ignorantes amam um só e ficam recitando ele para o resto da vida olha o versículo o coração é enganoso é o suficiente para ele não ler os outros 928 versículos onde você coloca seu coração ali está seu tesouro aí você vai pegando tudo sobre o coração pergunta para qualquer médico aí qualquer pessoa que tem acesso ao celular no Google qual que é o primeiro órgão que é formado no corpo humano antes do cérebro antes de qualquer outro o coração esse coração é a fonte da vida então para você governar você precisa cuidar dessa máquina agora eu vou voltar no cérebro seu intestino vários de vocês não sabem que o intestino é o segundo cérebro que se soubesse não estava comendo igual o porco igual o leitão mas se você não sabe a fome que eu tenho se eu te falar que você não tem fome de comida você tem fome de emoção mal resolvida e você acha que a comida vai resolver e se eu te falar que essa é a verdade não mas eu não sei o que é eu vejo a comida é porque você não sabe que o cérebro funciona com gatilho se você comer devagarinho por 15 minutos já libera saciedade e acabou a conversa você vai no restaurante aí quem sempre bate uma marmita pode pôr duas que ele em menos de 15 minutos ele come eu já fui atendendo de calcente eu aprendi a comer rápido lá eu tinha que comer na fila para voltar em tempo de não atrasar minha pausa eu sei o que é comer rápido mas você vai com alguém um dia eu fui aqui acho que é em Santa Catarina Ponta dos Ganchos é aqui? um resort maravilhoso vim eu e minha esposa aí a gente pegou lá um jantar só na ilha só tem um casal por noite nessa ilha aí eu peguei junto com ela teve seis etapas do jantar seis nós fomos duas horas para comer os seis pratos aí aquela frescura um vinho para harmonizar cada eu falei hoje eu não aguento mais ver nada eu quero ir embora sabe por quê? depois que passa a saciedade você começa a ter agonia aí ela olhou e falou vamos desfrutar eu falei você vai ter que ajudar que eu não dou conta aquele menino que era pobre aquele menino que quer saber só de uma marmita sabe aquele negócio? eu falei só por causa dela que eu vou aguentar isso aqui duas horas para comer o cérebro já pifou três vezes você não quer mais comer então o rolê não é sobre comida o rolê é sobre o relacionamento o rolê é sobre o desfrute é ficar virando oi balançando a taça não sei para que aquilo mas é aquilo que tem que ficar fazendo quem é ex-pobre igual eu nunca vai aceitar aquele negócio eu sei que é o álcool liberado no ouvido mas parece que não faz sentido sabe o que acontece? se você liderar seu intestino você vai virar uma máquina que o intestino pode ferrar completamente seu coração e o seu intestino pode ferrar completamente as decisões do seu cérebro o intestino o intestino pode deixar mais pesado como se você fosse a gasolina e o tanto de gordura hidrogenada o tanto de coisa que você está colocando para dentro de você é como se você colocasse diesel no motor a gasolina colocando óleo no tanque que não podia haver óleo você tem uma noção do que eu estou te falando agora tem essa danada aqui a genitália que é o pênis e a vagina ah se você soubesse o que isso aqui fez no mundo tanta gente boa aqui se fudeu por causa disso isso aqui que não representa o sexo quem é o agente do sexo o que eu deixei por último o cérebro suas experiências isso aqui é só uma torneira a vagina e o pênis não é nada demais a não ser uma torneira um instrumento de fricção o cérebro é o ativo a caixa d'água da sexualidade então se você tiver pouca experiência você vai você vai colocar pouca energia nesse negócio se você é uma pessoa que governa em todas as áreas da sua vida eu te garanto que eu fiquei afundado 20 anos na pornografia você sabe o que acontece 20 anos afundado no negócio você olha para qualquer pessoa e pensa só coisas erradas ao respeito de qualquer pessoa você vai selecionar suas amizades você só pensa na mesma coisa então você fica nisso pelo menos 80% de vocês estão aqui nesse auditório estão vendo pornografia com alta periodicidade 43% do tráfego mundial da internet é pornografia lá vem o Marçal querendo que todo mundo vire assembleano não eu vim aqui falar para você governar e se você perde para uma pornografia é porque sua vida é uma merda no mundo real se você perde para bebida lá vem o Marçal contra bebida eu não sou contra bebida eu não bebo mas eu queria te falar uma coisa isso é só fuga de estado emocional você perde seu governo lá vem o Marçal eu não vim falar isso não inclusive eu queria parabenizar um amigo que muito insistiu para eu vir não sei se vocês repararam eu não fico indo em lugar nenhum para fazer evento vocês sabem disso ou não? eu queria uma salva de palmas para o Tadeu porque esse evento é culpa dele uma salva de palmas para o Tadeu o Tadeu falou mil vezes vamos lá vamos lá eu falei cara eu tenho o maior carinho mas eu gosto de ficar aqui em casa cadê ele? cadê? culpa sua valeu não e ele pega tanto do meu pé já chegou ali vamos para a Criciúma eu falei que Criciúma moço deixa eu voltar vocês vieram de Criciúma? aí sim hein não gente deixa eu falar usa a internet para vocês prosperarem mais rápido porque vai que eu não vou nem um dia lá pode acontecer isso é o seguinte quando você começar a olhar para essas coisas aqui como elas são de verdade você vai usar sua genitália para ter muito prazer mas não vai dar o governo da sua vida para um pênis e para uma vagina você vai começar a emagrecer e praticar exercício e liberar endorfina porque você não vai deixar mais seu intestino mandar inclusive você vai deixar de ser mais racional você vai ser menos racional porque esse cérebro aqui tem ferrado também com a sua vida como assim cara o cérebro tem ferrado com a minha vida eu te falo se eu te chamar para tomar uma decisão se o cérebro falar não vai fiz as contas que não dá seu coração ficar embaixo vai eu estou sentindo pode ir o que você faz? você segue o cérebro o cérebro ele é o gerente se você pegar uma grande fazenda pegar um cara que trabalha de canavieiro 10 anos numa fazenda que tem 10 mil colaboradores do dia para a noite você pega esse esse cara que corta cana e põe ele para governar uma empresa uma grande fazenda com 10 mil funcionários você acha que vai acontecer o que? você pegar um proletariado que não tem experiência de gestão de riqueza de nada e põe ele para governar um grande negócio o que vocês acham que vai acontecer? o que está acontecendo com o Brasil você pega um cara que não entende e coloca ele para falar de riqueza num dos países mais ricos do mundo o que você está pegando? você está pegando um cara nada contra o proletariado eu também já fui mas se você não aumentar a sua expansão de governo sua mente suas conexões sua produção de riqueza o que vai acontecer com você? na hora que isso for colocado numa situação você vai pôr para arrebentar e quebrar tudo não vou nem uma vez perder meu tempo criticando o governo nem uma vez aceita e estou esperando acabar o governo pode ir quero que dê certo de verdade do fundo do meu coração porque se o governo der errado vai dar errado para todo mundo estou torcendo contra não mas é difícil demais dar certo porque não tem a mentalidade o outro governo que saiu deixou um superávit de quase 200 bi o que está aqui em um ano já gastou todo o superávit e está devendo quase 200 já vai terminar aí com 400 de diferença mostra de alguém que colocou alguém competente para tocar o dinheiro do país e o outro que não sabe o que está fazendo quando você aprende isso o que acontece? você fala eu preciso expandir meu governo em gestão vários de vocês estão quebrando empresas porque não tem fluxo de caixa definido não tem dinheiro no caixa o que quebra empresa nunca foi prejuízo o que quebra empresa é não ter dinheiro no caixa para crescer Marçal e o prejuízo? pode ficar 10 anos em prejuízo se você tiver dinheiro no caixa a empresa não para de crescer mesmo com prejuízo as maiores companhias do mundo as maiores companhias minhas elas operam em prejuízo porque eu fico reinvestindo 100% de tudo e jogando num jogo chamado equity o que que acontece? vai lá registrado prejuízo prejuízo a empresa só crescendo crescendo aumentando o ativo a base de clientes comprando mais tecnologia comprando mais empresas para passar debaixo do governo nessa companhia tudo no prejuízo e por que que elas crescem? fala com a boca assim para ver se você distrava fala assim prejuízo não quebra uma empresa falta de dinheiro no caixa quebra a empresa aí o que que eu vou fazer então? é o seguinte não quebra a empresa faça um downsize pega a empresa diminui o tamanho é mas e o meu orgulho? chama o Lúcifer para tomar uma pinga com o seu aí vocês dois eu discuti quem tem o maior orgulho tem que fazer isso é eu tenho 30 bons produtos baixa para 5 baixa a bola diminui o tamanho da companhia e acabou volta o dinheiro para o caixa ah não tem dinheiro então vai no banco nunca vi tanto dinheiro disponível na minha vida gente me ligando o tempo inteiro onde você está pronto o seu dinheiro que eu também quero pôr eu falo gente quando eu era pobre eu nunca via o dinheiro agora é o dinheiro excessivo vindo de todos os lados todo mundo quer acompanhar meus investimentos por que isso? porque dinheiro acompanha a confiança se eu sou uma pessoa de confiança e demonstra governo e continua crescendo o dinheiro aparece na porta a gente pedindo implorando me dá 1,5% disso aí isso é um milagre tem muito dinheiro no país só que aí vai quebrando a confiança por causa do governo agora eu falo político o dinheiro está tudo indo embora por favor brasileiros não mandem o dinheiro embora governos vêm governos vão mas o nosso dinheiro tinha que estar aplicado no país nós precisamos de entender sobre o governo para a gente não depender de solução de quem não entende de ministério de economia nós vamos pegar o dinheiro e aplicar a infraestrutura porque governo saindo o governo entrando é isso que vai fazer o país crescer tá bom você não acredita no que eu estou falando então pelo menos investe na infraestrutura mental na sua cabeça investe na sua vida não tem como dar errado nesse backbone aqui está aqui sua cabeça deixei o cérebro por último Pablo o que eu faço com essa energia sexual tem problema posso falar a coisa você precisa de ressignificar desbloquear e canalizar a energia para não ficar sem graça para você parecendo que é só eu sei que tem esse problema todo mundo está anotando anota assim preciso canalizar a energia sexual Marcelo antes você que analisa sua energia sexual escrevendo livro gerando conteúdo e palestrando pode me soltar que eu fico 30 horas todos nós somos vulcões nós temos a não ser que o nosso corpo esteja desregulado quimicamente todo mundo é uma bomba nuclear só que se não souber usar energia o que vai acontecer você vai jogar sua energia fora aquilo que a gente chama de família que até hoje ainda pode chamar você vai destruir ela você vai pegar quase 50% dos lares no Brasil não tem um marido lá na casa aí alguém fala a culpa é dos homens não a culpa está lá atrás é recrutamento e seleção não teve um pai que presta porque o pai é o referencial mínimo de homem para qualquer mulher aí a mulher não tem o referencial mínimo qualquer idiota serve você consegue entender? essa geração que vocês estão apoiando aí talvez alguns filhos de vocês são desse jeito se você não ensinar um homem a arrumar uma treta que é ter a primeira treta de um homem de verdade é ter uma mulher a segunda treta é arrumar uns meninos não tem coisa pior do que essa treta o cara vai querer prosperar ele vai falar esse povo vai morrer de fome se não sair correndo e trabalhar terceira treta abrir um negócio gerar emprego renda imposto para a nação aí arrumar treta desafio para essa vida agora um homem que não tem isso é o que? uma pessoa disfuncional para a sociedade nosso problema não é o Lula nosso problema é a mentalidade do nosso povo e eu sei que vocês aqui debaixo do Brasil sempre tem uma brilhante ideia de querer fazer um Estado soberano e sair do Brasil sabe o que vocês são, né? vocês estão fazendo aquilo que todo homem covarde faz se acha mais que a família dele desonra a esposa dele que precisa de ajuda e quer ir embora vocês riram mas eu queria que vocês rissem agora essa é a verdade nós temos um grande problema e temos irmãos que precisam de ajuda mas eu quero dar os parabéns para vocês e para o povo um pouco mais embaixo ali do Rio Grande do Sul sabe por que eu falei de vocês? falei de vocês pelo seguinte eu lembro eu também sou roceiro não morei na roça mas vivi muito tempo ali curto demais sou fazendeiro em São Paulo e eu posso contar o seguinte para vocês o que eu vi nos últimos 20 anos vocês fazendo no Mato Grosso no Pará e na Bahia eu acredito que o Brasil tem jeito e o Brasil vai crescer porque vocês levaram a cultura lá de baixo lá para cima então você vê vários lugares que não tem nada chega alguém com cultura de terra ele nunca olha para a terra e culpa a terra ele fala deixa que eu resolvo as pessoas falam não aqui não tem água água é só furar água é só você furar água segunda opção de água pega a água do ar da atmosfera estou comprando umas máquinas lá para a África para fazer isso tem lugar que é tão caro furar o poço que é melhor deixar água na comunidade uma máquina para pegar 90 litros de água por dia da atmosfera olha para você ver que louco só israelense para fazer um trem desse falando em Israel porque que Israel tem tanta patente e resolve tanto problema do mundo porque não tem nenhuma situação que os ajude os caras não tem água potável fizeram a máquina de dessalinizar os caras estão cheios de problemas você olha o deserto está tudo plantado o problema é o deserto é isso aqui a mente como é que você governa eu te falei o passo 1 autogoverno nesse autogoverno se você pegar seu backbone e focar nesses quatro que eu te mostrei ali seu cérebro seu coração seu intestino sua genitália não tem como você ser parado de baixo para cima genitália canaliza a energia sexual senão você vai endoidar com esse negócio você está de mal com seu marido é uma pessoa legal lá do trabalho você já conhece a história não caia nesse tipo de coisa canaliza para produzir algo e entrar num desafio novo na sua vida sempre esteja focado no próximo desafio o Marques falou que mais cedo eu acabei de pousar aqui vi de helicóptero para cá lá de São Paulo e aí eu mostrei para ele uma mensagem do meu celular eu falei olha aqui que eu acabei de entrar aí ele falou não por favor eu falei bora aí ele não não vamos fazer isso não a gente acabou de fazer o aeroman aí eu acabei de convidar ele para fazer o ultraman nos Estados Unidos agora o nada é diferente é 10 quilômetros de nado 460 quilômetros de pedal e 80 quilômetros 84 quilômetros de corrida aí você fala meu Deus nada para mim importa porque eu tenho um atleta que eu patrocino que nadou 78 quilômetros numa prova pedalou 3600 quilômetros e correu 800 esse strip para mim tanto faz se teve alguém que deu conta de fazer por que eu não dou conta ah Marçal se você tiver problema de coração faça o exame um sócio meu fez deu problema ele não foi normalmente comigo só isso agora tudo vai ser desculpa para você não crescer na vida deixa eu te ensinar aqui que eu estou falando eu sempre estou engatilhado para um próximo desafio estou há 15 anos ininterruptos fazendo isso aí pergunta para você nos últimos 15 anos quantas habilidades você comprou quantas competências você viveu quantas experiências quantas sabedoria cadê tudo deixa eu ver cadê a clareza de vida cadê os grandes não estou fazendo a mesma coisa cadê as habilidades mesma coisa quantas pessoas você formou quantas aqui nesse ambiente querem ser bilionários levanta a mão entende mas não vai ser ser bilionário você tem que criar um plantel de multimilionários em volta de você e você não tem para ser borda você fica retendo só porque vocês é o povo mais bonitinho que tem no Brasil vocês pensam desse jeito pensa mais em vocês do que nos outros quer saber como é para crescer mesmo sim ou não não acredite em mim acredite no lema o Jorge Paulo Lema fala essa mesma coisa o dia que eu ouvi ele falando eu pirei que é a mesma coisa que eu vocês estão na internet escreve aí eu também quero faz alguma coisa que eu esqueci que vocês estão na internet desculpa tá aqui olha aqui na internet vocês estão falando que travou eu peguei bem na hora Marcos travou tá bom vai ficar de jeito o que que nós precisamos então canalizar a energia sexual fazer esse intestino aqui ó te dá energia Pablo 8 de 10 todo mundo repete isso 8 de 10 sabe o que acontece toda vez que você for comer você fizer isso você só vai comer 80% do apetite que você tem precisa mudar a sua alimentação porque a sua alimentação vai mudar seus pensamentos eu não sei se você entende a gravidade disso Pablo e o coração o coração é a maior máquina de todas a única forma de você explodir na vida é ouvir nessa máquina isso vai comunicar com os milhares de quilômetros que você tem de vasos e de veias de artérias essa máquina você tem um respirar dentro do seu pulmão esse ar joga cápsula ali de oxigênio dentro do sangue e empurra com pressão pra chegar no lugar mais distante do seu corpo só que quando volta o sangue ele volta sem oxigênio é venoso gás carbônico soltando e voltando e você fala o que eu preciso? respira de novo respirar no latim significa espírito pra você ter uma noção quando alguém respirou na narina do Adão colocou o espírito vivente lá dentro isso é tão forte você precisa aprender a respirar mais tem gente que não respira e aí o que você vai fazer? algumas vezes seu cérebro vai te falar não dá pra fazer só que seu coração fala dá pra fazer porque seu cérebro só acredita se ele vê o todo seu coração não precisa do todo seu coração só precisa do rumo eu anotarei isso que é precioso vários de vocês querem um plano pra vida inteira o coração só precisa de uma proa tava chegando aqui pra pousar no aeroporto aqui e aí eu vi o piloto virando 45 graus aí eu falei assim tem alguma coisa errada você virou 45 graus e tá faltando alguns minutos pra chegar o que aconteceu? eu também tô tirando minha carteira de piloto já treino há bastante tempo e aí ele falou não, a gente tá desviando do tráfego aéreo aí eu falei porque não tem lógica na minha cabeça eu já sei o rumo do lugar eu sei pra que lado tá o mar 45 graus tava o sol e eu fico aqui na minha mas na hora que eu vi ele desviando eu falei você tá indo mesmo pra Joinville? aí ele não é só pra desviar do tráfego aéreo só pra você ver minha noção de rumo qualquer pessoa fala de rumo pra mim eu falo tá errado esse rumo aí não é por aí esse sensor de espaço de dimensão de volumetria você tem que apurar isso melhorar esse sensor então você quer governar? cuida disso aqui primeiro como é que faz então pra entender na trilogia da vida né nas dimensões eu exercer um governo de fato no seu corpo aquilo ali tem um amigo que gosta de comer buchada de bode mas alguém foi lá e fez mal feita a comida ele tem que desbloquear o que é a ressignificação? é ter uma nova experiência eu descobri na vida que não existe carne de segunda existe cozinheiro de quinta quando você tem uma nova experiência com quem sabe mexer com aquilo vai mudar tudo é uma nova experiência por exemplo tem gente que me odeia na internet alguns aqui andaram 300 quilômetros pra me ouvir aqui mesmo sabendo que poderia ver de casa por quê? por que que tem gente que odeia uma pessoa que só quer o bem dos outros? experiência negativa às vezes ela viu o Marçal a primeira vez subindo uma montanha lá no Fantástico aí ficou com aquilo às vezes ele viu rolando e batendo num cara no método IP ele ficou com aquilo no final das contas eu faço todas essas coisas de forma intencional pra entrar na cabeça de todo mundo sabe por quê? porque é mais fácil converter quem não gosta de você do que convencer alguém que nem sabe que você existe eu pegaria esse código aí pra sua vida não tenha medo de hater nem de inimigo nem de situação ruim depois é mais fácil converter a situação do que ficar conversando e gastando bilhões pra contar pro mundo que você existe a pior coisa que existe é a patinha e indiferença eu amo os que me odeiam eles trabalham em prol disso se você tiver essa cabeça você vai começar a governar de tal forma que nenhuma opinião vai te parar o que você está fazendo foi Deus que chamou? sim ou não? a falta de firmeza me preocupa quando você não responde com firmeza significa que você não está debaixo de uma visão não recebe a provisão de quem tem a visão e você está sozinho no jogo por isso que você para quando alguém te fala você quer governar? sim ou não? sim então começa a expandir sua mente quando eu te dei aquela ferramenta chamada pergunta quem sabe fazer pergunta já automaticamente vira uma pessoa de altíssimo valor porque ela não cai em sentimento ela não cai em presunção ela não fica preocupada ela não fica com a astrologia ela não mexe com o perfeccionismo não é pessoa ideóloga que fica com várias ideologias o que essa pessoa faz? ela olha para dentro dela e fala assim preciso dar resposta sentir vou dar um exemplo talvez você não está entendendo se uma pessoa te ignora na rua se o seu sentimento for automático você não vai fazer pergunta e já vai ficar ofendido sim ou não? a pessoa que você conhece ah mas ela nem me viu você sabe se ela está em um dia bom? você sabe se hoje é um dia eu dou um velório se você fizer uma pergunta você nem vai sentir nada você só vai ter compaixão e vai deixar a pessoa em paz o melhor de tudo você vai ficar em paz e quando você fica em paz muda completamente seu jogo a cada dez famílias no Brasil oito estão endividadas por que as pessoas vivem endividadas? as pessoas vivem endividadas porque elas foram programadas para consumir elas não produzem e elas entregam o que elas têm toda a energia delas humana inclusive para comprar uma coisa para agradar a gente que ela não gosta e aí acontece o seguinte todo honesto que fica endividado a vida dele para por quê? porque o honesto vive acusado ele se sente mal e se sente um vagabundo é verdade ou não é? agora o que acontece? se uma pessoa não tiver uma regulaçãozinha lá na mente dela e não fizer certas perguntas ela nunca vai sair das dívidas ela sempre vai ficar atolada a maioria do Brasil é desse jeito por que o nosso povo não prospera no geral? porque não sabe lidar com panes emocionais não sabe fazer perguntas que pergunta? eu vou ficar com essa dívida até que dia por que eu fiz essa dívida? aí você fala eu sou culpado vai se perdoar quando? vai fazendo pergunta para tudo que vier na sua cabeça peraí quem que já passou pelo mesmo que eu passei e conseguiu sair? vou atrás quais são os primeiros passos? estou falando de mesas que foram importantes para mim e que revolucionaria a minha cabeça isso valeria a pena? aí você por exemplo não faz pergunta mas vive trabalhando na sua própria empresa o dia inteiro não vai aumentar a sua expansão de governo acho que esse trem não está funcionando testa ele primeiro está funcionando? não, tira aqui o que que acontece? se você aprender a fazer isso essa arte de fazer perguntas você vai evitar mais de 90% das burradas que você já fez hoje alguns de vocês estão aqui agora com um cara feliz com um rosto feliz mas estão arquitetando um adultério e não sabe que essa merda vai destruir sua casa vários de vocês aqui talvez dezenas de vocês estão arquitetando isso é engraçado algumas esposas olhando para o marido marido olhando fixo aqui ela está amarrada em nome de Jesus eu vi as irmãs fazendo isso aí sabe o que acontece? deu uma aliviada no ambiente agora estava tenso se você fizer perguntas vamos fazer as perguntas para evitar o sede cair numa desgraça? vai direto no como você acha que aqueles 40 segundos de prazer se você é coelho ou os 40 se você for alguém que faz curso de ah esquece sabe o que acontece? faz pergunta trocar uma paz de espírito por 40 minutos que seja trocar uma paz de espírito o respeito dos seus filhos para sempre os seus filhos culpar a destruição da família olhando para você vou dar um exemplo para todo mundo aqui assisto no Netflix o filme do Arnold Schwarzenegger que foi governador lá da Califórnia que filme brilhante ele falou eu quero ser o cara mais poderoso de músculo então eu vou ser o maior fisiculturista do mundo ele ganhou o Mr. Olympia ele mostrou tudo que ele fez ele foi o cara mais bravo do mundo eu vou ser o melhor cara de cinema foi o ator número um de Hollywood aí ele falou agora eu vou para a política ele só não virou presidente dos Estados Unidos porque ele é austríaco é proibido dos Estados Unidos tem que ser nascido lá o que acontece ele conseguiu dominar o estado mais rico dos Estados Unidos virou político ele era o cara número um de fisiculturismo do mundo ele era o ator mais poderoso da terra na época dele ele só não dominou aquela merda ali que eu estou acabando de fazer para vocês e as perguntas ele era casado com a mulher tão bacana a sobrinha do Kennedy a família linda mas ele foi lá pegar a empregada o cara que podia pegar qualquer mulher na vida escolher a que ele quisesse no patamar que ele chegou ele vira tendo tudo não faz uma pergunta e destrói a vida e a senhora ainda fica grávida sabe o que acontece te faltam as perguntas às vezes você vem de uma família que foi destruída por isso e você não faz pergunta porque se você fizer por que que eu tenho que ser igual meu pai você tinha que fazer essa pergunta você que é mulher essa geração está bem perigosa as mulheres elas não eram desse jeito Marçal por que que as mulheres estão ficando desse jeito por causa da internet por causa do feminismo nós vamos competir para ver se é somos todos iguais estou validando nenhum erro da parte de ninguém mas essa geração está extremamente maluca presta bem atenção para você governar tem que ter um motivo desse governo e o motivo do governo é a sua família e eu sei que família é a coisa mais complicada que existe e às vezes você volta com esse romance nossa família vem em primeiro lugar chega lá seus filhos parecem os demônios na sua casa posso falar faça a pergunta que eu faço todo dia isso aqui isso aqui vai passar sim quanto tempo aguenta firme teve um dia que eu fiz todo mundo chorar lá em casa eles estavam não parecia que tinha aberto o portão do inferno e mandado quatro demônios lá em casa e eu falando ninguém obedecendo eu falei cara do céu imagina alguém sem inteligência emocional como é que aguentam as pestes dessas eu falei chega aqui eu fiz todo mundo chorar eu falei pode aproveitar e pôr para ferrar se vocês não se vocês não amarem esse ambiente não orrar o papai a mamãe seus filhos serão piores do que vocês e aproveite porque lá na casa de vocês vai ser dez vezes pior vocês não vão conseguir segurar seus filhos e não sei o que e já está acabando a quantidade de café da manhã aqui tocando o terror mesmo assim aí um começou a chorar para papai aí o outro chorando a Carol chorando o que você quer com isso eu quero paz sabe o que acontece é muito difícil treinar crianças sabe por quê porque você não tem paciência ei eu também não tenho por isso que eu tenho que fazer pergunta para o meu cérebro o cérebro rapidinho fala estou nem aí sabe o que você tem que fazer pergunta até quando isso vai durar até onde eu tenho que aguentar peraí eu vou tratar todos iguais ou eu tenho que tratar cada um na sua individualidade sempre faça perguntas vamos encher o pulmão respira respira fala assim ó a partir de hoje eu vou usar a sabedoria multimilenar das perguntas vou fazer uma pergunta antes de ter um sentimento você sabia que se você for normal você deve ter uns 60 a 80 mil pensamentos por dia você imagina que cabeça que é essa se você for mais eficiente energeticamente emocionalmente espiritualmente você consegue reduzir isso de forma assombrosa e ter só uns 10 mil se você aumentar seu índice de desfrute e for absurdo e focar no seu propósito e eliminar todo tipo de distração isso vai cair para 3 mil às vezes eu falo para algum mentorado meu ó hoje você não vai fazer nada a não ser taguear colocar o nome em todos os seus sentimentos eu faço isso com meus filhinhos pequenos fica muito doido vocês querem aumentar o governo de vocês sim ou não? então a nossa tarefa aí que é séria diminuir a quantidade de pensamentos por dia é muito pensamento é muita coisa aleatória é muita explosão aleatória é muita loucura é muita preocupação aí você vai fechando os drenos da sua cabeça mas como que faz para ter 3 mil pensamentos só ao invés de 60 80 mil? simples aumenta seu nível de governo seu nível de desfrute seu nível de transbordo seus pensamentos vão trazendo você para a calmaria e aí você começa a ter paz tem gente aqui até hoje preso na eleição de 2022 e o mais interessante eu fui eleito deputado ganhei fundos mais votados em São Paulo entrei com recursos ganhei depois perdi ganhei perdi foi para o STF agora acabou a chance sabe quantos minutos de paz que eu perdi com isso? nenhum no meio do caminho várias pessoas me põem na política não vou dar mais não então você não vai pegar seu mandato isso é a minha vida eu só falei assim todas as coisas coopero para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito se não for não estou nem eu não vou virar bandido eu sou a solução se for para ser bandido para ter o mandato estou fora o que acontece? todos os conselheiros de fora Marçal a política é diferente você vai ter que pagar não vou pagar alguém fala e vai reclamar você já viu alguém te roubar e você pedir para o ladrão praticar a justiça continua firme naquilo que você foi chamada tratando essa ferramentinha básica aí do cérebro você já resolveu muita coisa o que nós precisamos então? governo escreve aí o governo o governo precisa de um território território nós estamos vendo o vizinho nosso da Venezuela que tem a maior reserva de petróleo do mundo ninguém ganha da Venezuela querendo invadir dois terços da Guiana o cara não dá conta de cuidar nem do povo dele nem da maior reserva de petróleo do mundo ele dá conta de cuidar ele já quer tomar o terreno dos outros o que que acontece? todo o governo para ficar mais potente precisa de expandir o território um dia alguém perguntou para mim cara como que é ter esse tanto de empresa sei lá nem sei a conta mais quantos milhões de metros quadrados de tanta empresa e terreno e não sei o que tá bom aí alguém fala como é que tem esse tanto de problema aí eu falo quando eu não era um centímetro quadrado de nada não tinha problema nenhum e não tem saudade disso não tem o zero não tem qual que é o pressuposto de governo? território não existe governo sem território qual que é um território seu inviolável? sua casa sua casa é o primeiro território que você tem qual que é o segundo território que é seu? não abra mão e não deixa ninguém do público mandar nisso a cultura é sua sua empresa sua empresa é o segundo território seu qual que é o terceiro lugar? já não é seu só mas é compartilhado numa comunidade você vai numa igreja você vai numa confraria sei lá onde você vai você nesse território você faz parte porque a Pri vai ser maior que o meu bolso significa o que? que nós temos que tomar fala eu gosto demais de saber que você não gosta ainda bem que tem eu que gosto senão ia faltar essa aula pra eles ensina a doçura pra todos eles deixa eu ensinar a par da vingança deixa eu ensinar a pujança deixa eu ensinar a presente e comando pra todos eles deixa isso comigo e aí que tá o detalhe às vezes a gente tá viajando aí os nossos filhos falam assim papai posso comer alguma coisa? eu falo isso não é da minha gestão alimentação é da gestão de sua mãe não me pergunte sobre alimentos aí você fala o que? aí eles falam sobre esporte não pergunta pra mãe eu sou o gestor dos esportes papai eu quero ir na casa dos outros eu sou o gestor de relacionamento lá em casa sabia que a gente divide? há várias áreas são é só da Carol e outras é só a minha sabe por quê? você tá treinando seus filhos a ser vagabundo perto da sua mãe aí chega na mãe perto do seu pai aí ele olha e fala então o rolê é só fazer isso ping pong pode achar que eu vou eu decido não faça esse tipo de coisa você não tá ensinando seu filho a governar você tá ensinando seu filho a delargar por isso que a empresa dele vai ser uma merda porque você não treinou ele se você também colocar 100% das decisões dos seus filhos sempre eles pedindo você pra fazer as coisas você vai ensinar eles a serem inseguros centralizadores e não vão delegar é impossível ficarem ricos não dá pra ficar mesmo você dando dinheiro na mão deles porque eles vão querer fazer tudo tipo alguns de vocês aqui vocês se foderam na vida porque são centralizadores e todo centralizador é inseguro e tem problema de relacionamento anota aí pra aumentar o governo precisa treinar pessoas e confiar nelas eu não confio em ninguém então pega a frase do Henry Ford que é sabedoria pura melhor confiar em todo mundo e se decepcionar com alguns do que não confiar em ninguém e não crescer na vida ponto confie treine Marçal mas eu não aguento é muita gente pangaré fica tranquilo todo mundo que você contrata aparece com você não pode olhar tem gente aqui que fica todo dia reclamando do funcionário é verdade ou não é? é você está falando só de você você que aceitou recrutar esse povo você tem que ver em joeira que eu sou pra recrutar a gente eu gosto de recrutar só a gente que não sabe fazer nada é mais fácil não sei se você sabe é mais fácil coração dela for simples ela for leal e tiver lealdade coração ensinável e simplicidade as três coisas que eu contrato alguém ela não sabe nada ela falou onde que eu deixo currículo eu não pego currículo olha que louco sabe o que eu criei um sistema? vocês querem aumentar a expansão de governo de vocês ou não? aqui na cultura pode colocar outro item aqui chamada educação todos vocês quantos são empresários? levanta a mão aí deixa eu ver legal baixa a mão quem é CLT aí hoje? levanta a mão quem está desempregado aqui no estado mais rico do Brasil levanta a mão deixa eu ver está desempregado difícil hein? não sai daqui desempregado não filho você virar para o lado tem emprego em qualquer lugar que você quiser não precisa não olha só você que é empreendedor vou te dar uma missão expandir o governo não fique só com essa empresa aumente uma empresa no seu ecossistema como? você vai ter que fazer network você vai ter que fazer modelagem isso vai fazer com que você veja o mundo de outra forma você só fica vendo isso você que está na CLT pelo amor de Deus arruma uma sarna para você coçar abra uma empresa você que está desempregado você pode até nem arrumar um emprego você já pode empreender mas de todo jeito tem como vocês serem um pouquinho melhores do que vocês são hoje sim ou não? sim se todo mundo aqui aumentar seu índice próprio de governo o país já avançou se todo mundo aqui ouviu o que eu estou falando e cuidar da sua vida nós vamos aumentar a nossa quantidade de emprego nós vamos aumentar a renda do país nós vamos aumentar os impostos ninguém sabe usar mas vai ajudar o país de alguma forma alguma forma você vai mudar mas se você mudar eu não acredito de verdade se vocês fizessem uma eleição hoje e me colocassem para presidente do Brasil e as pessoas não entendessem o que eu estou falando hoje sem estar nesse cargo não tem possibilidade de mudar o país sabe por quê? porque você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo só os caras que ficam no congresso já acabam com tudo qualquer passo que você der é mais caro do que tem no caixa você tem que trocar 50 anos de progresso para vagabundo pagar as contas da política tem coisas que a gente vai ter que resolver estruturalmente então qual via mais poderosa para mudar o país? mudando a mentalidade do seu povo e por favor nunca ache que você chegou longe demais nunca ache que você conseguiu já alguma coisa fala assim comigo a prosperidade é infinita o dia que você parar e achar que você fez alguma coisa você começou a dar ré lembra sempre disso cada um aqui tem um nível de crise e é na crise que você conhece o fraco só que aqui está o segredo o que eu faço para contratar a gente? eu não contrato gente de jeito nenhum se não tiver dentro de um braço de ensino meu por quê? porque dá trabalho demais enfiar a mentalidade na cabeça dos outros alguém aqui é do pior ano da sua vida? deixa eu ver levanta a mão vocês ficam o ano inteiro comigo assistiu a aula hoje cedo? na aula hoje cedo eu nunca vi pessoas escrevendo assim eu nunca vi uma aula dessa aí eu estava rindo na aula acho que você viu rindo eu já falei 20 vezes esse assunto o negócio é que durante o ano inteiro você não consegue ver você só vê no final depois de empilhar um monte de código na sua cabeça que você consegue ter a percepção clara do assunto é lindo quando você ensina uma coisa repetidamente a pessoa não ouve mas no final depois de empilhar a pressão e resultado a pessoa fala agora eu entendi sabe o que acontece? todos os empresários que andam comigo em mentoria eu dou uma tarefa dessa eu falo para eles cria um braço de educação esse braço de educação vai começar a recrutar os próximos as próximas pedras preciosas que a pessoa já vem com educação com cultura e entendendo que quem manda nesse território é você talvez você não saiba a linguagem de uma nação não é nada demais a não ser um braço cultural quando você vai aprender um inglês tem um inglês da Inglaterra tem um inglês americano e os dois não tem essa igualdade porque depende da cultura então primeiro antes de aprender uma língua aprenda a cultura porque você vai entender os termos porque se você quiser só traduzir ao pé da letra você não vai entender muito bem a língua de alguém mas se você entender a cultura a língua fica fácil a língua é menor que a cultura a língua faz parte da cultura o que eu preciso de duas coisas então para uma empresa explodir para uma família explodir para tudo que você colocar a mão explodir anota aí unidade e linguagem se você colocar unidade e linguagem bum seu governo vai expandir do mesmo jeito o que nós precisamos fazer nós precisamos governar nós próprios primeiro autogoverno o que nós precisamos fazer segundo item depois disso anota aí multiplicação de talento multiplicação de talento que é multiplicação de talento meu Deus todos que levantaram a mão eu duvido que você levantou a mão crendo que querem ser bilionários tem que fazer vários multimilionários que são sócios você precisa ter multimilionários em volta em ecossistema para subir essa energia porque ela não é humana você compara eu gosto demais da cooperação porque ela assusta todo mundo e é 100% verdade quando você compara milhão com bilhão milhão onze dias em segundos bilhão 31 anos em segundos em segundos vocês entenderam a diferença de milhão em bilhão então eu não conheço um gênio que bate um bilhão com a sua força própria ele tem que criar uma energia onde pessoas Pablo eu já vi uns negócios tradicionais que bate não bate mais não tem energia para isso porque que batia no passado que eram poucas empresas hoje muitas empresas batem bilhão antes de entrar aqui agora Tadeu ligou para um bilionário lá de São Paulo Marçal quero fazer sociedade junto com você eu falo porque que esses caras nunca me procuraram no passado porque você vai subindo energia você vira líder dono de um ecossistema poderoso todo mundo quer ficar perto porque que eles querem ninguém quer ninguém quer dividir o dinheiro deles comigo não eles querem trocar uma energia por uma coisa que eu sei eles não sabem eu também faço isso nós precisamos de aumentar nosso governo eu não sei se você precisa mas se você quiser tem como começa cuidando do backbone faz de tudo para você reformar essa mentalidade sua e esse item aqui é o que eu posso te falar é o mais poderoso que eu conheço chama multiplicação de talento eu nunca escolhi nenhuma pessoa extraordinária para ser meu sócio não faço isso apesar de ter tem dois gênios que é o Christian Barbosa que é meu sócio das operações dos Estados Unidos e o Henrique Câmara que a gente tem um fundo chamado Checkmate que está na frente dos maiores fundos do país hoje ele é um gênio de verdade são dois gênios fora os dois gênios os outros são todos normais os dois que eu falei gênios são gênios o Marcos Paulo que está aqui é um extremamente inteligente não é gênio não eu sei o que é um gênio dá para ver um cérebro quando é gênio eles olham as coisas por outras dimensões e tem problemas de relacionamento os dois que é gênio tem problemas de relacionamento são insensíveis tem a parte boa é ruim não dá para ter tudo tem os extremamente inteligentes que são poucos dois gênios e os demais tudo pessoas medianas e normais só que o coração dos caras são conectados eles não param de crescer não param de se desafiar o que acontece vai pegando aquele bando de gente que é comum e vai ficando todo mundo rico porque a mentalidade de desafio vai produzir isso é uma energia que não para de crescer aí quando você olha você toma um susto eu quero te recomendar uma coisa não queira ficar rico por causa do dinheiro isso vai roubar a sua alma nem queira ficar rico só queira aumentar a servidão maior não é o que serve sim ou não então aumente a servidão se o maior é o que serve aumente a quantidade de serviços que você está servindo na sociedade nós estamos mexendo com consórcio aí você fala você mexe com consórcio se eu contar para vocês você chora eu vou ficar uma hora contando todos os negócios que eu mexo Marçal conta o que você gosta Airbnb hotelaria aí você fala o que você faz eu vou comprar no apartamento um atrás do outro e estou operando no Airbnb e aí quanto você ganha? 2,5% é um bom investimento sim ou não? qual que é a distância que você está de ouvir isso? só de sentar pegar uma caneta e falar eu faço isso aqui isso aqui eu te conto você tem que ter sua própria lavanderia senão não dá se você for usar o hotel você está perdido eu vou comprando apartamentos nos hotéis vários aí eu concentro esses apartamentos em torres para ficar melhor logístico então eu estudo cada centímetro para bater 2,5% mas Marçal você não é um cara que fatura 300 milhões só com ensino? sim mas eu gosto de mexer com Airbnb eu gosto de mexer com terraplanagem eu gosto de mexer com aviação eu gosto de mexer com loteamento eu gosto de mexer com construção daqui um tempo você vai ver eu lançando um foguete na hora que você olhar você vai falar mentira então aí está escrito assim vai cuidar de sua vida eu estava lá em Cabo Canaveral com o senador da república lá e ele me convidou para assistir o lançamento da SpaceX que eu estava fazendo para a NASA eu falei quanto custou esse lançamento? ele 25 milhões de reais eu falei eu peguei na hora o celular anotei lançar um foguete é barato demais só o brand escrito vai cuidar de sua vida e já paga o lançamento vai lançar o que? nem sei mas eu vou mandar alguma coisa para o espaço escreveu o número 13 lá para o espaço no fundo no fundo você peça mano será que o Marçal não tem medo? não o que eu mais gosto no medo é que é ele que aplaude a coragem e não tem dádiva nenhuma uma pessoa não tem medo de nada na verdade você tem que ter medo de tudo o negócio é que a sua coragem tem ganhado o medo se a sua coragem venceu o medo a coragem só vence o medo se ela for praticante tá? porque se ela for teórica ela não vai então toda toda coragem não é teórica ela é praticante se ela venceu o medo aí a cena mais linda acontece na sua vida o medo que te atormentava aplaude a coragem ou seja o resultado da ação é a coragem anota aí quem estiver interessado aí na aula coragem é o resultado da ação não é uma coisa de super herói pode continuar com medo dá pra fazer do mesmo jeito não vai mudar nada agora se você respeitar o medo de tal forma você não vai fazer e não vai ter o resultado vocês querem governar sim ou não? sim se eu propor algumas coisas aqui vocês tem coragem de praticar pelo menos até a virada do ano sim ou não? sim então vamos lá primeira corre 5 quilômetros todo dia daqui pro final do ano e quem já corre? deixa eu ver bom demais quem acha que não dá a cor de correr 5 quilômetros? levanta a mão levanta então anota 1 1 dá pra ir? 1 quilômetro dá pra você fazer em 6 minutos tranquilinho tá? os corredores fazem em 3 minutos os mais bravos do planeta fazem em 2 6 minutos você pode ir tranquilo que já vai mudar seu corpo correr é um tipo de esporte que vai desinchar seu corpo inteiro aí por que eu tô pedindo pra você correr? vocês querem ouvir ou não? vai mudar a alimentação porque você começa a correr seu organismo todo vai falar que bosta que você tá fazendo hein? para de comer pra não ficar mais leve posso passar uma lista de coisas pra virar o ano? segunda coisa parar de comer igual leitão você vai comer a metade do que você come tem uns moral ou não? não vim aqui só te falar isso ó ele tá falando aqui ó de um estresse tem dois tipos de estresse tem um estresse ativo e tem o passivo você nunca mais vai sofrer um estresse passivo se você ouviu o que eu tô falando o estresse que destrói seu corpo é o passivo é o que você é o que você fica com um pane na mente e a pane na mente não se resolve e começa a oxidar seu corpo inteiro qual que é o estresse que é ativo o que você escolhe como? pega esse ferro na academia e puxa esse aqui chama ativo vai aumentar a sua força e vai aumentar quatro vezes a sua sobrevida não é em quantidade de tempo não é estatisticamente você vai aumentar a sua na verdade você que não faz exercício de força você tem quatro tá errado o que eu falei primeiro deixa eu corrigir você que não faz exercício de força você tem quatro vezes mais chance de morrer mais cedo só de você fazer um exercício de força agora como que você usa o estresse você é dominado pelo estresse por favor para de trabalhar desse tanto quem trabalha não tem tempo para prosperar você tem que relaxar mais estresse tem que ser na academia os cinco quilômetros tem que ser correndo não dou conta primeira coisa morre mil e trezentos pessoas por dia por conta de coração vocês sabem desse número é por dia no Brasil isso não significa que você não vai correr vá no médico porque se você for no médico você pode correr normal vai lá e faz um exame faz isso de vez em quando para você não ferrar com sua família e do nada tá bom então quando eu falei os cinco quilômetros começa devagar depois você vai aumentando segunda coisa muda sua alimentação você que come igual leitão você sabe que você é leitão come pela metade tá bom você vai começar pela salada você vai comer menos mas vai começar pela salada só isso que eu estou te falando vai mudar tudo Marçal passa a sua dieta não precisa de dieta não precisa não cai em dieta deixa eu ensinar um negócio para vocês nunca mais vai mudar sua cabeça nunca mais seu corpo vai ser uma sanfona anota o número aí 180 dias é o backup do corpo o que que é isso se o corpo for treinado até em 180 dias ele volta ao estado natural do primeiro dia o que que é isso seu corpo convive com esse tanto de gordura certinho com esse sedentarismo seu direitinho arrumadinho aí você fala vou mudar de vida aí você faz uma dieta bruta seu corpo começa a entrar em autofagia você fica sem comer ele vai esforçando perde ele fala assim ó calma neném na hora que isso passar eu vou voltar seu corpo é normal seu corpo sozinho volta volta ou não volta aí eu descobri esse trem eu estou muito dedicado a estudo científico eu não gosto de opinião essas coisas para mim não funcionam porque não vai mudar nada aí começam a estudar tudo sobre sono eu tenho um campeonato do sono vocês já ouviram falar ou não? campeonato de sono vocês não sabem a alegria que é ser pago esses dias nós pagamos Nésio Monteiro 10 mil reais para ele porque ele foi o cara que mais dormiu melhor dormiu imagina você ganhar dinheiro dormindo é isso que eu faço você? sabe o que acontece? comecei a estudar sobre o sono comecei a estudar sobre água anota a tua coisa aí bebe água muita água valoriza o que você está vendo aí na garrafinha qual que é o pH o potencial de hidrogênio Marcelo pelo amor de Deus você só está ensinando coisa básica só as coisas que você não faz se você der quando de comprar água acima de 7 o pH você achou a glória vai ouvindo anota aí sono se não dormir não funciona por exemplo vocês estão aprendendo coisas novas se não tiver um sono reparador se não tiver um sono reparador e a creme 1 não passar aqui para calcificar esse negócio não pega o aprendizado porque um monte de gente não aprende porque não dorme você não vai ter seu músculo sendo renovado a sua vida vai parecer que é uma merda e a culpa não é da vida é sua então sono água comida exercício se você trocar isso tudo pelo nome do neuroativador você vai respeitar o que eu falei fazer o exercício para liberar endorfina você vai pegar ó você vai pegar um pouquinho de sol cedo coisas básicas para que isso? para liberar serotonina você vai viver uma vida de novidade aprendendo coisa nova desafio novo para ter dopamina você vai ir atrás dos neuroativadores são farmácias é uma farmácia cerebral que você vai usar a sua cabeça seu corpo vai estar bem todo dia o que vai acontecer? você vai ter energia qual o problema dos zumbis dessa geração? as pessoas não possuem energia para prosperar então básico Marçal como é que tudo isso funciona? anota o pior de todos vocês aqui embaixo ou desse? tomar banho na água natural qual o problema? fiquei quatro anos ininterruptamente na Suíça na Itália nos lugares na Alemanha estava a zero grau minha esposa falou hoje você morre mas eu não vou parar de fazer é simples se o banho é dolorido tome banho 30 segundos Marçal ajuda nós aí aqui embaixo é mais geladinho ajuda posso te ajudar faz exercício primeiro aumenta a temperatura do corpo vai para a água ela vai ser prazerosa faz uma respiração 10 vezes entra de uma vez lava só o que é necessário é a vida aí você fala o que eu vou ganhar com isso eu nunca vi ninguém com depressão fazendo isso não continua não tem como se você só seguir essa lista que eu estou te falando e sua vida volta para o agora coisas básicas para governar Marçal eu quero as complexas anota as complexas aí essas são as básicas eu já sei que vocês não vão fazer vocês vão querer pular para a complexa é verdade ou não vocês não levam a fé essa é a mais básica e não gasta nem o real vamos para as que gastam dinheiro então vai anota aí anota aí network está perto de gente que pensa diferente de você isso vai te dar energia a ambiência vai gerar isso anota o segundo aí comprar acessos como assim acessos eu criei uma ferramenta vou mostrar na quinta-feira para todo mundo que está assistindo na quinta-feira eu vou já fechou os ingressos infelizmente eu sei que deixa sempre por a última hora acabaram os ingressos lá no ginásio da portuguesa eu nem quero falar ó é vá cuidar da sua vida não deixe as coisas para o fim delas vai ficar sempre na mão eu vou mostrar uma ferramenta na quinta-feira chamada VCX eu que criei essa ferramenta e eu vou mostrar tudo na minha vida que eu fiz para chegar onde eu estou todo mundo vai assustar você vai olhar e vai falar não mas está um mapa da sua vida eu desenhei um mapa todas as ferramentas que eu usei todos os negócios que eu já entrei todos os networks todos os lugares todos os eventos todos os aprendizados tudo todas as habilidades que eu comprei tudo eu escrevi tudo então um mapa da minha vida é gigantesco parece um cérebro assim aí eu vou mostrar para você pronto eu vou te dar um em branco mostra o seu aí agora aí você vai chorar sabe por quê? você vai ver uma carreira de mais de 30 habilidades que eu comprei no percurso você só tem 3 você vai ver uma carreira de negócio que eu entrei para aprender eu entrei em loteamento foi para aprender hoje é um dos principais negócios do nosso grupo é imobiliário eu só queria aprender o problema é que quando eu aprendo eu domino aí quando eu domino eu não quero fazer eu vou lá e põe um sócio sai eu só faço os negócios para isso fazer aprender dominar aí o que é o governo eu vou expandir treina alguém essa pessoa fica melhor que eu e eu saio e vou para o próximo negócio como é que uma pessoa igual eu com essa paz de espírito dá para ter 39 empresas gente 39 empresas que eu sou o governante que eu sou o majoritário eu tenho mais de 100 empresas que eu invisto mas que eu governo é 39 hoje não faz sentido eu tenho uma paz de espírito absurda porque eu sigo essa cartilha então as coisas que vão te custar porque você vai querer ir nelas faça o que os bilionários fazem lê 50 livros por ano só tem duas semanas de folga as outras 50 você vai ler livro Marçal de que? de coisa que você não conhece ainda fica lendo história da carochinha romance esse treino não conta para nada pode até ler mas não conta os 50 vai pegar a experiência de pessoas que fizeram coisas que você não fez a não ser que o seu negócio seja livro de romance vai ter ROI para você Marçal o que mais que eu posso fazer? anota aí uma tarefa que dói transbordar aprenda a fazer isso tudo o que você aprender transborde rápido eu estava agora lá no aeroporto onde eu deixo meu jato vendo o jato que eu quero comprar e aí eu criei uma definição nova prospere até você andar em pé dando jato e passar em pé debaixo da asa não sei se alguns aqui entenderam poucos vão entender o que significa isso trabalha até a porta do carro abrir para cima ou você passar debaixo da asa do avião acabei de criar essa agora eu fui ver o avião e eu falei esse avião aqui parece que é maior que meu número olhei para o avião tirei foto com o avião e falei que bosta vou ter que comprar esse avião sabe por quê? porque o avião me deu uma sensação de vontade de ter que fazer coisa nova e de me lascar para ter que ter esse avião eu acho que deve ter sete famílias no Brasil que tem esse avião as sete famílias mais poderosas do Brasil tem um avião aí eu fiquei olhando para ele aí o meu sócio o Marcos olhou e falou assim a sua crise é não tem medo de comprar esse avião não o problema é que eu tenho medo do que eu tenho que virar por causa desse avião anota aí entrar em um novo desafio isso vai mudar tudo eu acabei de virar Iron Man sabe o que acontece? quando eu atravessei aquela linha minha vida nunca mais foi a mesma eu falei assim não tem como você voltar aquela vida de sedentário mas que eu sou um ex-gordo para quem não sabe Marcos você achar aí põe a foto eu sou ex-gordo sou ex-pobre sou ex-gago sou ex-um tanto de coisa até ex-comunista cacete é porque ex-careca seu aqui não chegou a ser careca não aqui investiu antes já aconteceu o problema já fiz dois transplantes capilar mas pelo menos eu, meu cabelo e o seu cadê? já viu né não cheguei a ser careca não mas meu pai é muito careca e eu ia eu acho que se eu não tivesse feito as duas vezes eu ia estar com 70% de perda até aqui em cima igual alguns aqui estão mas sabe por que você fez isso? escassez né eu não gosto de escassez você tem um recurso aí você dá um jeito de colocar ou então você faz igual o Cláudio Duarte pega um negócio e cola e está tudo resolvido e fica feliz que eu já conversei com ele ele fica 100% tranquilo em relações 100% o que eu quero te pedir? vocês não vieram aqui para ouvir uma palestra vocês vieram aqui para ouvir um pedido por favor governe por favor assuma o comando das suas vidas por favor desenhe um plano para isso por favor não se importe com o que você é você acha que você é hoje isso é só uma fase por favor melhora só um pouquinho se você melhorar 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 você vai chegar num ponto de transformação é lá que não tem retorno a melhora tem volta para quem nunca ouviu falando isso tem três perfis de pessoas as que querem mudança mudança é reposicionamento geográfico as que querem melhoras elas melhoram um pouquinho você eleva um pouquinho e ela desce o terceiro grupo que eu queria que vocês entrassem que é o grupo dos governantes transformação contínua o que define uma transformação uma coisa bem simples toda transformação produz a anulação da etapa anterior fala todo mundo comigo assim a transformação produz a anulação da etapa anterior então me dá um exemplo do lagarto rompeu borboleta bateu asa não tem como voltar atrás acabou rompeu aquela fase segundo exemplo o bebê nasceu nem se a mãe quiser nem se o menino falasse se ele voltar mata os dois rompeu transformou não tem volta você que é transformado pela libertação do empreendedorismo libertou você nunca mais volta mas o que que faz a pessoa que largou o CLT abriu a empresa foi lá e fechou e voltou ele não se transformou no empreendedor ele melhorou a vida dele um pouco tomou um tranco não aguenta a pressão e volta atrás fala com a boca assim comigo quem se transforma não tem como voltar atrás você pode virar um religioso você até melhora seus comportamentos mas se você virar um cristão você não volta atrás nunca mais nunca mais nunca mais se você virar um reinante entender as coisas da eternidade nunca mais você vai pagar pau para as coisas aqui da terra nunca mais nunca mais você vai olhar tudo como armamento para ser usado para cumprir as causas anota esse código aí coisas versus causas se você dedicar sua vida nem causas coisas ficarão pequenas porque tem um comando bíblico fala assim ó é isso é para inspirar o ser só que essa geração não pode falar que o gordo é gordo que dá processo eu prefiro continuar prosperando e falando que você está gordo você está gordo que eu também estava aí você vai ver chega um processo lá ah eu estou ofendido eu nem falei seu nome seu nome é gordo o povo está tão louco hoje eu fiquei 5 anos na academia de direito para ver a geração mais doente mental da história aí o outro você está me ofendendo eu não falei seu nome ô pig meu você está gordo você está acima do peso faz um teste de IMC está escrito obeso como que a nação mais próspera da terra vai continuar prosperando se mais de 60% da população americana está obesa por que que eles estão obesos? caíram no golpe da indústria a indústria duplicou a quantidade de caloria na alimentação diária do americano e ele está comendo se ele está comendo e não está fazendo exercício ferrou acabou o jogo então que fique de inspiração aquela foto ali para você ali na foto eu estou com o Joel J vocês conhecem o Joel? que fique registrado mesmo com 100 quilos e gordo eu estava correndo na frente do Joel J o Joel não podia ter me dado essa foto é o seguinte gente mesmo vocês a distância tem alguém aqui olha lá isso aqui a gente tinha corrido 56 quilômetros de pedal os três da foto são Iron Man na foto só o Avelino que era o Joel virou uns dois anos depois e eu acabei de voltar do México com a medalha lá e vou fazer o Ultraman agora Marcelo você vai parar quando? fique tranquilo se você tiver a chance de ver minha lápide vai estar escrito o homem parou só lá a prosperidade é infinita a riqueza é infinita a sabedoria é infinita eu te faço uma pergunta você vai parar por que? a sabedoria é infinita a prosperidade é infinita e a riqueza é infinita a pergunta é você vai parar por que? agora eu sei que você morre de vontade de parar porque você vive cansado fazendo coisa nenhuma girando igual um cachorro mordendo no próprio rabo eu sei isso aí é difícil andando na força do próprio braço isso aí é apavoroso isso aí é a pior coisa que existe então o que eu quero fazer é um pedido para vocês pega meu histórico aí eu não faço evento fora da minha cidade não quem quer me ouvir vai para lá ou então acessa a internet mas eu vim aqui eu acho que tem alguma coisa não é só o Tadeu eu acho que esse encontro aqui é um favor de Deus para falar olha nos seus olhos se levante se levante e ponha para ferrar mesmo não olhe para a circunstância não olhe para a condição fala com a sua boca se eu vivo de decisão se você viver por condição você vai sempre ter a mesma vida ou pior decisão às vezes pode ficar pior mas é ali que você acha a saída eu falo para a pessoa vai abrir outra empresa não vai ser de qualquer jeito eu falo para você abre uma empresa não vai ser do jeito que você quer sempre treine o seu cérebro para o pior e viva o melhor vai dar tudo certo simples vocês querem fazer perguntas? vocês podem começar no como então vai lá façam perguntas tem algum recado que eu tenho que falar para o povo da internet aí Marcos Paulo pessoal da internet desculpa o evento aqui está com energia eu estava prestando atenção neles escreve aí putz venha para BH não vou está bom não é nada contra a sua cidade é porque tem 5.557 na campanha política quando eu estava pré-candidato à presidência da república eu rodei 62 mil quilômetros sabe o que eu achei massa? eu chegava no lugar tinha 100 pessoas 200 300 e aí quando eu cobro ingresso tem 2.500 tem 16 mil tem 30 mil mas na campanha eu fui de graça eu chegava no lugar cadê o povo? ou aquilo me deixou transtornado quando é de graça parece que não presta vocês tem alguma coisa para me falar sobre isso? o que é? sabe o que acontece? é porque as pessoas elas ignoram as sementes elas precisam comprar suas próprias sementes e aí está o grande lance para a gente prosperar a gente vai ter que nos posicionar em comprar a semente do crescimento e não a que você já precisa que você já tem mas uma semente diferente fazer o que? o mundo é de jeito eu queria tanto fazer tudo de graça na vida mas o povo não dá valor vocês tem um microfone aí para as pessoas fazerem perguntas? então libera aí para nós pessoal da internet aí quiser fazer pergunta até liberar aí começa com como aí Marçal vai ser presidente da gola nunca? mas eu posso ajudar bastante tá Criciúma vai dar certo um dia não o pessoal está pedindo em Criciúma aqui Pablo vai para o Nordeste tá bom tá beleza vai lá cadê? tem pergunta? vai direto como que faz para o meu filho renovar a foto que tu tirou com ele lá em Balneário Camboriú rapaz nunca ouvi falar de renovar a foto é um plano mensal ele tá aí cola aqui tá aqui vem cá vai lá vai próximo como é que você chama garoto? hã? João? vai aqui mesmo aqui ó fica aqui ó fica aqui sobe aqui você quer subir né me dá a mão vai 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 levanta ae dá as duas mãos segura aqui as duas mãos vai segura segura pode ir vamos lá pergunta gostei desse negócio anota esse negócio em renovação de foto vende o plano e o plano é renovando meu filho tá crescendo e quer trocar a foto vai fala do microfone vamos lá boa noite meu nome é Valéria como eu faço pra estádia 28 e 29 em São Paulo no método IP tendo apenas 15 reais e 14 centavos na minha conta 15 reais me dá um talento seu que talento você tem eu sou uma excelente boleira e eu trago limpeza e higienização pra casa das pessoas ó vamos lá quando você faz essa pergunta e o povo aplaude é como se a pressão passasse pra mim o problema é que eu faço pergunta o que que eu fiz a pergunta qual o seu talento você me mostrou que tem dois talentos certo seus 15 reais pode pegar seu talento e produzir uma primeira coisa e vender essa coisa você pode usar talvez um talento que você tem que é a ousadia que você levantou e falou isso e alguém aqui pode te abençoar terceira coisa que você pode fazer você pode pegar uma coisa que está na minha mão que é água comprar e vender isso aqui e não é sobre o método IP é não ficar com 15 reais na sua conta pegar oportunidades você entende o que eu estou falando o que acontece eu queria ficar bem bonito pra todo mundo mas não resolveria o seu problema ia ficar só um brand positivo pra mim e todo mundo ia amar esse corte na internet o Marçal deu o IP de 15 mil para a mulher que tem 15 reais na conta só que não é o método IP que vai te mudar porque se você chegar lá com os 15 reais e alguém sempre te dando tudo na vida vai ser o mesmo modelo que existe no governo você não vai construir seus próprios resultados você entende? o que você faz? você pega os dois talentos que você tem eu me eu colocaria na mente pra ir nesse se não der não tem problema vai em outro e quer saber mais? vou descer pra te falar às vezes você nunca vai no método IP e nem vai precisar ir no método IP sabe por quê? porque eu não fui no método IP eu nunca fui nesse método IP de ninguém entende? e às vezes você pode estar mirando nisso pra te dar uma solução nova mas não é isso que vai mudar a sua vida talvez e talvez hoje você nem precise estar no método IP pra acontecer isso você pode pegar esses 15 reais de semente e falar o que é o talento que eu tenho? usar esses 15 reais pra fazer o primeiro bolo dá pra construir um bolo? sim ou não? construir um bolo volta talvez você vai voltar com 60 reais e aí você fala ah não são os 15 reais que me definem agora eu tô com 60 então agora eu vou construir mais 4 eu tô super subvalorizando o bolo eu acho que é mais caro pra fazer hoje só que o que você tem que entender é o seguinte colocar esse desafio na sua cabeça vai mover uma energia nova dentro de você e não se frustre se você não conseguir estar dia 28 lá porque a sua vida não para por causa disso se não for de uma forma de outra você vai conseguir você entende ou não? então os 15 reais fala com a sua boca os 15 reais não me definem os 15 reais não me definem não definem acabou primeira coisa que você tem que colocar e vou te explicar você vai sentir uma energia no seu coração tem muito bacana aqui que tá com o carro com as prestações atrasadas e deve 300 400 2 milhões você ainda tem 15 reais na conta você entende ou não? agora tem gente que tá devendo muito dinheiro e não tem um pingo de vergonha na cara e continua prosperando porque essa dívida ele vai arrolar ela e assim que funciona no mercado agora você pode ficar olhando pro seu dinheiro que é mais que o dele e se travar por causa disso o segredo tá na mente senão vamos fazer pega o talento que você tem e faz isso Marcelo eu quero antecipar um dinheiro muito simples pegue liste tudo o que você sabe fazer e ofereça seu serviço abaixo do preço de mercado já antecipando o futuro vou dar um exemplo que eu faria quer dizer eu já fiz eu vou eu por exemplo digitava muito bem fazia trabalho e aí o que eu fazia uma pessoa lá cobrava cem reais eu chegava numa pessoa e falava assim ó eu posso digitar por oitenta se você fechar dez comigo e pagar antecipado olha que louco eu cobro mais barato o saco do futuro fico devendo a pessoa né os trabalhos mas eu consigo pegar o dinheiro e fazer o que eu quiser e não tem nada a ver com o método IP o método IP é um desafio talvez hoje tá sendo verdadeiro talvez eu te veja lá no final do ano mas se eu não te ver lá nem se importe com isso é porque às vezes você mirou num desafio um pouquinho maior que você tá dando conta hoje vai num assim que tá um pouquinho acima de você conquista ele pra aumentar a sua autoconfiança o maior segredo da vida não é você mirar lá na lua não é você sempre ter um desafio que te tira do conforto e eleva a sua pressão quando você tiver aquele resultado o resultado vai te dar confiança fala assim comigo todo mundo teoria não aumenta estrutura emocional agora isso aqui aumenta fala assim resultado aumenta a estrutura emocional os 15 reais não te definem mas seus desafios te definem seus resultados vão aumentar a sua estrutura emocional e bingo a senhora entendeu vem cá te dou um abraço eu vou passar aqui ó tem ninguém do PT não né só pra ver vocês aqui não avança não é e sabe o que acontece é muito massa é muito massa pra mim tá no evento desse eu tô vindo aqui porque é gente demais quero ver vocês aqui olho no olho já que eu vi é nóis é nóis peraí só um pouquinho eu tô vindo aqui pra te falar uma coisa vou até o final aqui ó o que que você vai fazer depois de hoje cuidado aí ó o que que você vai fazer depois de hoje entrega pro meu segurança que eu vou levar o que que você vai fazer depois de hoje não não a ação é genérica eu quero saber o que que você vai fazer depois de hoje governar o que gente me dá uma tarefa específica vai fazer o que governar governar é genérico moço eu quero algo específico qual que é o maior erro dessa geração não ser específico vai fazer o que ó vocês só estão respondendo coisa genérica prosperar governar fala assim ó eu vou correr tanto eu vou pedalar eu vou calma 50% do jantar você pode cortar o jantar você tem caixa pra isso olha aqui presta atenção que eu tô te falando olha só por favor me dê uma resposta imediata de uma ação específica que você falou assim ó eu entrei aqui esse cara vem lá da casa dele e eu fui abençoado e eu vou sair daqui eu vou aplicar essa ação imediatamente o que que é vou me direter a correr mais a cuidar da minha saúde a fazer coisas diferentes que eu não faço hoje ele tá falando e eu acredito que ele vai ele só não falou especificamente seja extremamente específico no que você vai fazer isso é higiene mental eu vou correr um quilômetro todos os dias até virar o ano por exemplo aí você fala não isso não vai mudar isso muda tudo só do corpo ele tá em movimento fala com a boca assim ó movimento gera pensamento diferente então fala assim ó movimento muda pensamento se você quiser eu te prova sentado na cadeira prova aqui em 5 segundos vocês querem ver ou não? então senta com o cox na ponta da cadeira e cruza a perna assim ó cruza a perna faz aí todo mundo vamos fazer vou te mostrar um negócio que você vai levar a fé cruza ó senta mais pra frente assim ó empurra o seu cox pra frente cruza suas pernas e põe a mão aqui atrás abra o sorriso abra o sorriso e joga a cabeça olha pro teto todo mundo isso aí agora tem um pensamento negativo pra você ver se você dá conta não peraí testa tem um pensamento negativo desse jeito fala assim ó não dá não dá pode testar já testei tudo agora o contrário o que você vai fazer você vai fazer o seguinte você vai agora fechar suas pernas fazer franzir sua testa vocês que estão com botox não dá vocês vão cruzar os braços cruza os braços fecha a cara e coloca o seu rosto bem aqui entre as suas pernas baixa o máximo possível baixa rapidinho pra você fazer o teste agora penso a coisa boa fala assim comigo movimento libera química é por isso que não dá resultado você não consegue ter um pensamento ruim estando na posição de alguém que está de férias na praia não dá o que você acabou de aprender com isso que movimento muda pensamento só que você fica insistindo em querer mudar seus pensamentos pra mudar sua realidade seu pensamento não vai ser mudado enquanto você não se movimentar vocês entenderam ou não por isso que eu estou falando pra vocês corre vai mexer vai mover mova-se só que tem que ser específico eu acabei de provar pode fazer isso aí toda hora não funciona se você tiver uma disposição corporal de derrotado seus pensamentos serão de alguém que é derrotado mas se você bater aqui no peito e falar assim independente da dívida independente dos quinze cadê independente dos quinze reais na conta não tem nada que vai te parar só que seu movimento vai seu pensamento não seu pensamento ele é escravo do movimento eu vou te provar com o arquiteto do universo quando ele desenhou a terra o que que ele fez ele pôs tudo pra andar em movimento não existe nada que Deus criou que não esteja se movendo agora a única resistência que ele tem na criação dele inteira é você como eu vou repetir pra você entender por causa da relatividade a gente não tá aqui tonto com essa terra que é uma rocha gigantesca de 44 mil quilômetros de circunferência girando tá girando nessa velocidade tá talvez acho que quase ninguém na verdade ninguém aqui dentro desse auditório ultrapassou 1600 quilômetros por hora aqui alguma máquina alguém já conseguiu bater aí alguém já pegou o Mach 2 aqui não né passou da velocidade do som então não tem ninguém significa você não chegou na velocidade que essa terra está girando a terra está girando em torno dela em torno do sistema a galáxia está girando também não tem uma coisa que não esteja girando todos os átomos prótons elétricos tudo se move fala com a boquinha tudo se move por que que você não se move explica aí pra mim não é mais rápido você não viu eu melhorei demais tô nem aí com a sua melhora eu quero saber por que que você não tá onde ele te chamou por que que você não alguém já respondeu porque eu não me conectei às pessoas porque eu não tive a visão porque eu não desgastei nisso porque eu não me movimentei o suficiente não adianta eu ficar fazendo desenho se você não sair daqui se comprometendo em fazer algo diferente se movar vai se mover em direção ao que? fala aí pra mim em direção ao que que você vai se mover? pega aí esse caderno esse celular aí ele serve pra isso também anota aí eu preciso de três tarefas específicas não faz eu ir embora não achando que eu não vim fazer nada aqui não o que vai marcar nosso encontro pessoal nesse dia é só isso quer saber o que que é ou não? nosso encontro vai ser marcado porque você vai falar assim o Pablo eu vi aquele cara e eu tomei três providências na minha vida e dali eu não fui mais o mesmo vou dar um tempinho pra você escrever as três coisas específicas que você vai fazer eu faço questão de parar a palestra pra esperar você fazer isso pra você ver a importância disso vocês estão assistindo na internet o que que são as três coisas que vocês vão mudar? para de ser genérico se vocês quiserem eu posso ficar mais uma hora só explicando pra vocês seja específico o ano sem refrigerante tem coisas que é bom você colocar na sua lista de inimizade 2015 foi a última vez que eu coloquei isso na boca mata 180 mil pessoas por ano quer saber de uma coisa? você está falando que ficou um ano né? você está só que eu fiz outra pergunta o que que você vai fazer? correr 3 quilômetros todo dia isso vai mudar estou te falando vai mudar vai fazer o que? comer menos ah não gente se vocês pudessem tirar o açúcar vocês não sabem o que que vocês iam fazer na vida de vocês açúcar vicia mais que cocaína só 10 vezes aí minha filha ó a ex-drogada aqui da açúcar 15 dias sem posso te falar? nós vamos terminar nosso encontro pessoal agora só que eu vou dar mais um tempo para você escrever as três coisas específicas que você vai se comprometer a fazer eu vim aqui para olhar nos seus olhos e pedir isso o que que é que você vai fazer? quando você acreditar em você mesmo você precisa ter resultado e aumentar sua confiança todo resultado gera confiança todo resultado gera cura e cura aumenta a autoconfiança você sabe que você dá conta a história dos 15 reais todo mundo vai lembrar você vai vir com outro resultado o resultado vai mudar a forma que você se vê você não vai mais depender de 15 reais 15 reais vai sair da situação de senhor e vai passar a ser escravo na sua vida entendeu? perguntar o que para ela? Pablo é o que? o que que é que ela tomou nota? o que que é que ela tomou? correr um quilômetro parar de tomar refrigerante o que? comer menos uma salva de palmas para ela ela tem as três atividades que vai mudar sabe o que acontece? seu corpo vai desinchar você vai se amar você vai ficar mais leve vai dedicar mais energia nas coisas que interessa vai começar a ter roia em cima disso que é retorno sobre o investimento e tudo vai mudar você sabe por que que eu estou pedindo para você sair daqui com o seu notado? que não é só sua vida que vai mudar as pessoas estão em volta a falar menina você está bem o que que você fez menina? aí você começa a tocar a vida de outras pessoas você entende que vale a pena ou não? se fosse só por mim eu não estava nem aí eu ia me lascar mas como eu já entendi que nós precisamos uns dos outros vale a pena você entendeu ou não? gente eu quero que todo mundo fique de pé e a gente vai fazer um boot quer fazer um boot ou não? vamos vamos vai faça a pergunta ela vem aqui na frente perguntar assim como conhecer e ter um relacionamento com Jesus que você conhece quem é que foi no som está acabando segura aí ela perguntou como tem esse relacionamento com Jesus Jesus é uma pessoa e essa pessoa resolveu morar dentro de você e o éden que alguém deixou de lado foi plantar dentro de você a árvore da vida que alguém deixou de lado ela está plantada dentro de você e se você quer ter relacionamento com ele você precisa de amar o que ele ama qual que é o código número um de relacionamento amar o que a pessoa ama e odiar aquilo que ela odeia as verdadeiras amizades elas são extremamente isso repudiar o que a pessoa repudia e amar aquilo que ela ama então você conhece Jesus na escritura lendo o novo testamento tem a parte tipológica que está no antigo mas tem a parte experimental que você e ele se você gostar daquilo que ele gosta que é gente se você perdoar do jeito que ele instrui se você fizer o que ele fala para fazer você já está mais próximo por isso agora se você transbordar o que ele colocar no seu coração aí você senta na mesa com ele intimidade é transbordo intimidade é multiplicação intimidade é obediência fale mais obediência do que o sacrifício religiosidade não vai te aproximar de Jesus mas no secreto na oração na obediência em seguir seu coração vai mudar tudo tá Pabllo 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 vai a última no microfone aqui fala meu nome é Renan e eu gostaria de saber quando tu acha o momento ideal de ir morar em Alphaville e se é necessário para o crescimento cara você está numa terra tão abençoada o Dave Leonardo que é o nosso pregador mais famoso do mundo mora aqui cadê você olha o que ele falou eu preciso de Alphaville para prosperar você mora aqui também André olha o André que é meu sócio o André ele está aqui ele é daqui o pai do Thiago Rocha está aqui eu suspeitei que era você você mora aqui também tem tanta gente boa morando aqui em Joinville o problema não é o lugar o problema é a sua cabeça agora se seu coração falar para prosperar eu tenho que ir para Joinville tem gente de Alphaville que tem que vir para cá eu sei que tem alguma coisa fabulosa acontecendo que tem uma migração gigante de pessoas lá para Alphaville se você acreditar que é só assim que vai eu te sugiro vá mas lembra de uma coisa o segredo não está no lugar o segredo está na mentalidade se você está buscando algo que tem 10 pessoas nesse lugar se junte com essas 10 agora se o lugar que você está ninguém acredita no que você está fazendo não tem nada que você faça que vai fazer você explodir porque você está em um ambiente que te bloqueia você precisa mudar igual uma semente que caiu no asfalto tem que pegar ela e levá-la na terra eu posso falar esse lugar aqui é próspero mas lembra de uma coisa não eleja o lugar para ver se vai dar certo siga o seu coração siga essa clareza essa leveza de dentro do seu coração você entendeu sim vou responder você e você aqui para finalizar você perguntou como ser interessante tá bom ela está falando para o network a gente já vai fazer o boot relaxa aí para fazer o network sem parecer interesseiro mas eu ser interessante simples você vai gerar valor você vai gerar valor e vai fazer depósito na pessoa gerar valor criar algo para ela criar uma conexão para ela criar uma oportunidade para ela o que você acabou de fazer você depositou você virou uma pessoa interessante só de você ser uma pessoa que dá conselho você já é interessante só de você ser uma pessoa que tem a possibilidade de gerar um contato com alguém que eu preciso você fica interessante primeiro faz o depósito no network depois saca qual que é o maior erro do network querer sacar e não tem nada de crédito sacou? fala pilotagem 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 com o Nésio Monteiro parabéns muito bem valeu uma salva de palmas para ele perdeu 35 quilos aluno no pior ano muito bom parabéns e se casar nós vamos se encontrar que ano que vem eu vou surfar também valeu vocês não querem parar de fazer pergunta não né fala com Léo Maiante pega lá acha aí Leonardo Maiante é ele que cuida da divisão de esportes nossa tá gente chega fecha os olhos confia em mim confia só fecha os olhos todo mundo tem uma última pergunta tá presta atenção fecha os olhos e respira bem fundo que prazer estar aqui com vocês obrigado por vocês terem saído da casa de vocês mas na hora de voltar eu quero que vocês voltem carregados cheios de certezas cheios de energia e completamente configurados pra expandir esse governo você vai multiplicar talentos você vai criar a cultura do reino na sua casa você vai criar a cultura do reino na sua empresa você vai inverter algumas coisas na sua vida você não vai usar sua vida para ganhar dinheiro você vai usar sua vida pra servir outras vidas isso vai te trazer muito recurso e lembra que esse recurso é pra continuar no resgate da humanidade começa a mentalizar agora uma energia nova desse encontro nosso pessoal eu fui até onde eu consegui ir aqui nesse evento pra olhar nos olhos de todos vocês não tem nada de mágico na pessoa que está falando com vocês Pablo Marçal é uma pessoa simples e eu vim olhar nos seus olhos pra te falar não existe essa magia você vai prosperar porque você é obrigada a isso Deus te deu isso você é filho e filha amada você vai começar a ter novas ideias agora começa a pensar isso novas ideias você vai ter nova disposição você vai se propor desafios ninguém vai te cobrar ninguém precisa falar algo que você tem que fazer essas três coisas novas que você se propôs a fazer você vai se dedicar a fazer não é eu que estou falando que você vai fazer e eu quero que você entenda que essa nação vai ser incendiada por esse avivamento quer ver você prosperando e baixando o reino aqui na terra respira bem fundo fica com os olhos fechados fala assim eu sou imagem e semelhança de Deus e a partir de hoje eu vou governar em tudo que eu colocar as mãos eu vou multiplicar eu vou multiplicar talento eu vou transbordar e a minha vida vai estar a serviço de outras vidas eu vou me empenhar pra viver meu único dia que é o hoje e a partir desse encontro eu nunca mais ser eu mesmo eu vou usar esse evento pra transformar minha mente e nunca mais olhar pra trás eu quero te pedir agora silêncio absoluto e mentalize seu corpo completamente diferente sua disposição completamente diferente sua energia você pensando menos coisas você criativo você resolutivo você dando conta de delegar você aprendendo coisas novas você em desafios novos você andando em lugares totalmente diferentes em países diferentes vocês recebendo palavras discernimento entendimento clarificação de coisas que antes nunca passaram na sua vida mentaliza isso aí agora mentaliza isso absurdamente você se conectando agora numa frequência nova você num espírito nobre do reino isso crescendo dentro de você com manifestação de graça e as pessoas em volta de você querendo aprender com você isso é surpreendente e você vai ver o tanto que isso valeu a pena fala com a sua boca assim ó valeu a pena valeu a pena respira bem fundo tamo junto até depois do fim abraça essa pessoa do lado aí é nóis tamo junto turminha se liga aí hein dia 14 às 20 horas esteja ao vivo vocês vão chocar com o que eu vou fazer um beijo no coração da família de vocês tamo junto do lado um beijo no coração o que eu vou fazer é o que eu vou fazer